E aí estilo dope porra, rei do grave corra E aí gadote, e aí nitrox, manda paela aos pitbull Rap mandou avisar no baile da estilo dope Estilo Depp Estilo Depp Estilo Depp Galera do Som Automotivo O seu canal de música no Youtube Unidrox, o gadote, terror dupla no piloto Deixando essa gostosa piloto Deixando essa gostosa piloto São Bomba é tudo nosso Seilândia tá dominado Vou ter que brotar de golfe Black sapão do nada São Bomba é tudo nosso Seilândia tá dominado Vou ter que brotar de golfe Black sapão do nada Bante do lago sul Tudo que é colado lado Bante de águas claras Tudo que é colado lado Bante do lago sul Tudo que é colado lado Pode até vir piranha, mas vem mamando o porra É o Décio Gomes, caralho E aí, DJ no Trox, toca essa porra Estilo dub, né, fi? Quem não corre com nós, vai ter que correr de nós É estilo dub, porra Respeito O rap mandou avisar Que o baile da estilo dub Você tá tendo carro baixo Mulher, tua bela é teu fuck Famoso carro, bicho, F-250 F-250, C-10 machucou-vindo Vamos ver se tu aguenta Famoso carro, bicho, F-250 C-10 machucou-vindo Vamos ver se tu aguenta Se tem uma condição Tem que dançar pelado Sobe no paredão Respeito de roça Sobe no paredão Respeito de roça Sobe no paredão Respeito de roça Estilo dub, porra Respeito E aí, Gadote E aí, Nitrox Manda paela Os pitbulls Quem não corre com nós Vai ter que correr de nós É estilo dub, porra Respeito DJ Nitrox Décio Gomes Furacão 2000 Tornado muito nervoso Vem, porra Vem, 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 vem Vem, vem, vem E aí, DJ Nitrox Toca essa, porra É o Décio Gomes, caralho Estilo dub, né, fi Estilo Vem, vem Vem, vem, vem Guerrão Então, balance o seu povo Não E aí, porra Então, balance o seu povo Não É lá, vai na frente E eu vou atrás É, mexi, mexe, mexe E me sai, te sai Toda gostosa Vem, é, grão murosa Vai defendo, vai mexendo, desmanjando seu talento Rebora então, balance o seu popozão Vem, vem, potanca, vem Rebora então, balance o seu popozão Demorou Requebra ainda nada, requebra na moral Para todos bichadões desse baile passa mal Mas que ainda tô tranca, vai quer mudança Desse jeito eu não acredito, tu estás enlouquecendo Vem, 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 potanca, vem Demorou Ela vai na frente e eu vou atrás Toda gostosa, bem glamurosa Rebora então, balance o seu popozão Vem, potanca, vem Rebora então, balance o seu popozão Demorou Vem, potanca, vem, potanca, vem Vem, potanca, vem Vem, potanca, vem, potanca, vem Rebora então Vem, potanca, vem DJ Nitrox Desce o Gomes Ela vai na frente e eu vou atrás Ela vai na frente e eu vou atrás É nesse, mexe, mexe e me satisfaz Vem, potanca, vem Vem, potanca, vem Rebora então, balance o seu popozão Ela vai na frente e eu vou atrás É nesse, mexe, mexe, mexe e me satisfaz Toda gostosa, bem glamurosa Vai defendo Falou de putaria, chama o homem, pô Puta putaria no complexo Ela gosta de sair disso, né Estilo Beb Falou de putaria, chama nós, pô Estilo Beb Bosh, 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 bosh DJ Nitrox, surpreenda-se Desce o Gomes É o Desce o Gomes, caralho Faz o contato com o DJ Ele traz a cachaça Ai, ai, ai Só não esquece da fumaça Ai, ai, ai Só não esquece da fumaça Só não esquece, só não esquece Só não esquece da fumaça Ai, ai, ai Só não esquece da fumaça Só não esquece, só não esquece Só não esquece da fumaça Posso lançar, então fui Posso lançar, então vamo Posso lançar, então fui Posso lançar então vamo Posso lançar então fui Posso lançar então fui Posso lançar então vamo Malradão cheio de processos Os putão, os prostitutas Bate porra toda Bate porra toda Bate, 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 bate Bate porra toda Bate, 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 bate Fala de putaria, chama o homem, porra Muita putaria no complexo E aí galã Falou da estilo dub Tem que respeitar Estilo dub Bosh, Bosh, Bosh Hoje é dia de vontade Surpreenda-se Décio Gomes É o Décio Gomes, caralho Faz o contato com o DJ Ele traz a cachaça Ai, ai, ai Só não esquece da fumaça Ai, ai, ai Só não esquece da fumaça Só não esquece da fumaça Posso lançar então fui Posso lançar então vamo Posso lançar então fui Posso lançar então vamo Pô, 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 pô Malva tão cheio de processos Putão, prostituta Bate, bate porra toda Pô, pô, pô Bate, 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 bate Bate, 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 bate Porra toda Bate, 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 bate Bate, bate, bate Porra toda Estilo Bebe Estilo Bebe É o Décio Gomes, caralho Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Super, 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 super Super, 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 super Super, 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 super Vai pegar a nuca Estilo Derby É o Décio Gomes, caralho Vai pegar a nuca Vai pegar a nuca Prende minha piroca, fazer nele de alicate Prende minha piroca, fazer nele de alicate Na tropa do professor, nós te arrepentamos sem massagem O Décio Gomes, caralho Te arrepentamos sem massagem Prende minha piroca, fazer nele de alicate 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 Vai pegar a nuca Estilo Derby Estilo Derby É o Décio Gomes, caralho Vai pegar a nuca Prende minha piroca, faz nele de alicate Prende minha piroca, fazer nele de alicate Prende minha piroca, fazer nele de alicate Prende minha piroca, faz nele de alicate Prende minha piroca, fazer nele de alicate Prende minha piroca, fazer nele de alicate Só putaria avançada Dormeio 25 Hoje eu vou fazer Estilo Derby É o Décio Gomes, caralho Prende minha piroca, fazer nele de alicate É muita, é muita dica da minha vida Já não sei o que eu faço Quebrou uma dor do dia Vizinho, fica do lado Prende minha piroca, faz nele de alicate 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 Só putaria avançada Dormeio 25 Eu levei ela pra minha casa Pra nós não queira andar na rua Vamos dançar na sacada Observe na luta Do nada Peguei uma Olha só, mas que loucura Tô botando Olha a vizinha batendo uma Do nada Peguei uma Olha só, mas que loucura Tô botando Olha a vizinha batendo uma Tô botando Olha a vizinha batendo uma Esse netinho É um caralho Prende minha piroca, faz nele de alicate Tem muita dica da minha vida Já não sei o que eu faço Falou da Estilo Dub Tem que respeitar Estilo Dub DJ Mitrax É o Décio Gomes, caralho Tô botando Tchau, tchau. 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 E aí galã, falou da Estilo Dub, tem que respeitar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.